Desdobremos agora seus significados por vibração ou linha, mostrando ainda que, silabicamente, ainda se conservam na maior parte das línguas templárias, expressando valores litúrgicos sagrados vibrados. Primeira, vibração original ou linha de orixalá, ou xalá. Esta palavra orixalá, convém repisar, tem sua correspondência fonética na dita original orixalá, ou orixá-um-lá, ou orixá-alá, conhecida como de oxalá, contração da primeira, e traduz o seguinte. Orixalá, com sh, a luz do Senhor Deus. Silábico, ori-xá-lá. Orixalá, com x, a luz do fogo divino. Silábico, sá-xã ou xá. Ori-sa-um-lá, significado, o clarão do fogo divino. Silábico, fogo raio senhor. Palavra, orixá-malá, significado, a luz do Senhor oculto. Silábico, alá-um-lá, ou lá, Deus. Palavra, orixá-alá, significado, reflexo da luz do Senhor. Silábico, divino ou aquele em sentido místico. Esta linha tem a supervisão de Jesus, o Cristo, e representa o princípio, o incriado, o reflexo de Deus. O verbo solar é a luz refletida que coordena as demais vibrações originais, não em seus pontos iniciais, em sim em suas exteriorizações, que se fixam no nosso mundo, e que dão a magia aos orixás que integram e dirigem na prática, a lei na dita linha. Tem seu ponto intermediário no mediador Gabriel, de todas as religiões. Vejamos o significado real desta palavra, nas línguas antigas ou templárias, isto é, gabara-el. Gá, movimento em harmonia desde as das vozes. Bara, palavra, el, Deus. Nota de rodapé. Estes significados silábicos, bem como todos os que se seguem sobre mediadores nas linhas ou vibrações, estão dentro da observação anterior, e em todos a letra L significa Deus, principalmente nas línguas vatânica, zende, sânscrito, etc. Retornando ao texto. Foi o portador da palavra de Deus na Bíblia, o mesmo que falou a Mahomet, e a Maria sacerdotisa e iniciada dos templos mosaicos. O astro que corresponde a esta vibração, a olinha, é o sol. A nota musical é mi, a vogal y, a cor é a branca, e amarelo ouro no dia domingo. Esta vibração original, o olinha, tem como orixás principais, não incorporantes e dirigentes de suas sete legiões, os seguintes. 1. Caboclo Urubatão da Guia 2. Caboclo Ubirajara 3. Caboclo Ubiratã 4. Caboclo Aimoré 5. Caboclo Guaraci 6. Caboclo Guarani 7. Caboclo Tupi Estes têm como seus prepostos 49 chefes de falanges e 343 orixás-chefes de subfalanges, que tomam seus nomes para dirigirem na prática os demais componentes da linha. Os componentes imediatos são classificados como guias e chefes de agrupamentos, e os outros em sentido descendente. São chamados protetores. Daremos agora os nomes dos mais conhecidos, que sabemos serem guias. As sete variantes da unidade, vibrações originais ou linhas, têm entre si um entrelaçamento coordenado. Através de seus militantes afins, que se chamam intermediários diretos. Passamos a classificá-los na seguinte ordem. 1. Caboclo Urubatão da Guia Os deste nome não são intermediários. 2. As sete entidades que tomam o nome de Caboclo Ubirajara são os intermediários para a linha de Emanjá. 3. As sete entidades que tomam o nome do Caboclo Ubiratã são os intermediários para a linha de Iori. 4. As sete entidades que tomam o nome de Caboclo Iamoré são os intermediários para a linha de Xangô. 5. As sete entidades que tomam o nome de Caboclo Guaraci são os intermediários para a linha de Ogum. 6. As entidades que tomam o nome de Caboclo Guaraci são os intermediários para a linha de Oxóssi. 7. As sete entidades que tomam o nome de Caboclo Tupi são os intermediários para a linha de Orimá. Observação. Os espíritos militantes da lei de Umbanda só usam os mesmos nomes dos seus chefes de legiões quando são exclusivamente do primeiro plano, ou seja, até a função de chefes de subfalanges. Daí para baixo não se pautam mais por esta regra, variando embora na mesma ligação afim. Legenda Adriana Zanotto